Pina, a hora quinta aí, cara Ei, 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 ei Mano sempi schei, ei, 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 ei Se proprio paeschi Mano sempi schei, ei, ei, ei Se proprio paeschi Mani essi artigiana grande dama Adesso ti me panno anche la putana Regina dei sete mali Da Marco Polo a cacciarli Ei, 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 ei Mano sempi schei, ei, ei Se proprio paeschi Ei, 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 ei Mano sempi schei, ei, ei Se proprio paeschi Ja come en感ro Monsieur leo Metration e abedri havet Boom Deli con tua quinta la futa i Ei, ei, ei Ei, 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 ei Mano sempi schei, ei, ei Ei, ei, ei Mano sempi schei, ei, ei É o próprio país que Veneça, 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 já está Veneça, 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 já está Veneça, 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 já está Veneça, veneça, já está Veneça, já está A tessis de mestrini Março por yoga sempre há É forte, e que no é capaz Sáenz, cá é�� no lock, É humilación É, 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 é maçã É, 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 é é, 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 évermé É, 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 é É, é, é uma desacredita, fazer, fazer,. Ei! 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 sé... Ei! Ei! Sei o próprio país que... bee nesse mundo! Escئ 10erto, quem nos sai bem? Com o filho o quê nunca estão. Ele éphaseco com vitado para saber de nós são perdidos às obrigações Ei! 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 Sei o próprio país que... E, 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 e ... Mãe C permisquei Se o próprio país gan Gosto com por um cavalo ou grado E ... Mitas-se na gar Blabiram do 50 E danno com que I chutiam a putié E, 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 e ... Mãe C permisquei Se o próprio país gan E, 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 e Mãe C permisquei Se o próprio país gan Verão se, verão se, verão se já está Verão se, verão se já está Veneça, 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 já está Veneça, já está Veneça, veneça, já está Veneça, já está Veneça, veneça, já está Veneça, 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 veneça Dime dici, Pinocchio, porque sou um siano Dime dici, Pinocchio, porque me cresce o naso Mas quando é vardo, me cresce tudo, mas não me cresce o naso Dime dici, Pinocchio, piu que eu estou dando um bar Dime dici, Pinocchio, porque é um topo de ave Dime dici, Pinocchio, porque me cresce o naso Porque são fortes, porque são armados de todo o lodo do regno Dime dici, Pinocchio, mas de que você tem? Dime dici, Pinocchio, mas não me invento niente Dime dici, Pinocchio, e me ne frego de acente E que se indigna, e que é fria, que é que eu faço a hora Diga, diga, Pinocchio, mas quem tem que faz isso? Dime dici, Pinocchio, não me invento niente Dime dici, Pinocchio, e me ne frego de acente E que se indigna, e que afligna, que não leva a fim de so, que que diga, que novio, a que que tem fa fesso. E que se indigna, que não leva a fim de so, que se indigna, que não leva a fim de so, que se indigna, que não leva a fim de so, que se indigna, que não leva a fim de so, que se indigna, que não leva a fim de so, que não leva a fim de so, que se indigna, que se indigna, que se indigna do meu 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 quer vem aí? que vira festina, na tristeza de terra, em bianco, laguna, será um piso que eu vou dar da esta outra parte que se acalmar, não fazia niente, mas propria niente, ancora amado de 30 anos fa, da qualche ano se andava a panela, se cagava se ancora há. Poco mito, é muito amado, mim me amoco, amai amoco, Poco mito, é muito amado, mim me amoco, amai amoco, Poco mito, é muito amado, mim me amoco, amai amoco, Poco mito, é muito amado, mim me amoco, amai amoco, Ai putei que soca dentro és pericoloso és ancora há, Ai putei que soca dentro és pericoloso és ancora há, Ai putei que soca dentro és pericoloso és ancora há, Ai putei que soca dentro és pericoloso és ancora há, Eu decida bico já é puteo, que já é altra parte meu, que não conheço de canociane que beva tanto Strategy ia sårua, Só decidiu na grande fuga e não havia nenhuma paura, E agora? Rivo casa e porto o trio, vai lá qual dia o nosso più estará. Poco mito Mi amato Mi amoco Amai Amoco Poco mito E mi amato Mi amoco Amai Amoco Poco mito E mi amato Mi amoco Amai Amoco Poco mito E mi amato Mi amoco Amai Amoco Amai Amoco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.